Oi gente, eu sou o Paulo do Tributário aqui do Botupab e estou aqui para falar para vocês que a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física está chegando e se inicia hoje, no dia 15 de março, e vai até o dia 31 de março de 2024. Aqui no vídeo a gente vai ajudar vocês a entenderem se vocês precisam ou não precisam realizar essa declaração.